Saiba agora o que vai acontecer na novela Malhação 1995 do canal Viva, dos dias 26 a 30 de outubro. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro dos resumos das novelas. CAPÍTULO 26, SEGUNDA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO Paula fica triste porque Roberto não liga. Bela fica surpresa com o pedido de casamento de Romão. Paula manda Ériclis apurar o acidente com Vivian. Julie discute com Afonso. Paula é grossa com Candelária e Broadway. Julie conta para Léo e Magali do beijo de Tainá e Israel. CAPÍTULO 27, TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO Broadway conta para Ériclis que Romão e Bela vão se casar. Ériclis diz que Bela é louca de se casar com Romão. Léo diz para Dado e Mocotó que Magali está a fim de transar, e ele não quer. Romão dá um liquidificador de presente para Bela. CAPÍTULO 28, QUARTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO Ériclis pressiona Romão e ele se entrega. Ele pede para Ériclis não contar para Bela. Roberto diz a Paula que o bebê de Vivian está bem, e a pede em casamento. Paula diz que não, e termina com ele. Romão dá um vestido de noiva para Bela. Ériclis põe o emprego à disposição de Paula. Ela pergunta se ele descobriu quem provocou o acidente. CAPÍTULO 29, QUINTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO Romão tenta proibir Bela de viajar no fim de semana. Ériclis diz que é o responsável por não ter recolhido os halteres. Paula não o demite. Julie termina com Afonso. Romão tenta bater em Afonso porque ele falou que Bela era uma boa namorada. Fabinho fica revoltado quando descobre o fim do namoro de Paula e Roberto. Bela diz para Romão que está confusa. CAPÍTULO 30, SESTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO Candelária joga búzios para Bela, ela fica nervosa e tem uma crise de asma. Bela fica sonolenta com o remédio e dorme na academia. Romão chega de manhã completamente fora de si. Bela e Romão decidem morar juntos nos Estados Unidos. Romão diz para Bela que seus pais não aceitam a viagem sem o casamento, e eles brigam. Obrigado.